Bem-vindos ao canal Yoga Mudra. Eu sou a Raissa Zukal. Nossa prática de yoga hoje é voltada para a nossa intuição, essa intuição que às vezes é tão difícil da gente compreender, da gente entender, da gente escutar, mesmo que muitas vezes ela está falando e a gente escolhe não escutar, a gente pede sinais, eles vêm, a gente escolhe não enxergar, mas ainda assim é uma prática, então essa conexão com a nossa intuição, conexão com essa energia mais elevada, a qual a gente é fonte-canal e tudo é prática na vida mesmo. Então é isso que essa prática, a intenção dessa prática principal, mas você está sempre livre para colocar qualquer intenção que você sinta no seu coração para o seu momento de introspecção e conexão. Então, alinhe a sua coluna, contrai os seus bandos, sente a energia da terra, apoia a pontinha do seu dedo indicador lá no risquinho do seu dedo do seu polegar, dos dois lados e apoia as mãos voltadas para baixo, representando nesse gesto que a sua parte mais elevado, que a sua parte mais elevada está acima do seu ego, seu eu superior. A gente entrou sete vezes o mantra um, um para cada chakra. E a gente pode sentir essa energia vibrando, principalmente na na região do nosso terceiro olho, pulsando a terceira visão, a clareza e a conexão, despertando a nossa intuição. Então, inspira. Aum 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 Permitindo que o som primordial, a energia cósmica, a universal, desperte a partir desta vibração em cada uma das suas células. Onde através do princípio da ressonância, o som atua e transforma cada uma das suas células. Molda a geometria sagrada do universo. Inspira profundamente. Solta o ar. Cruza a sua perna direita, o seu joelho direito sobre o seu joelho esquerdo. Procura alinhar os seus joelhos e os seus tornozelos. Mas pode ser que você esteja muito diferente do que eu estou. Você pode estar se perguntando, nossa, como é possível, né? Você pode estar com a perna assim e ela não ir mais de jeito nenhum, mas tudo bem. Faz na sua possibilidade, tá? Mantenha os dois isquios no solo. Flexiona o seu cotovelo direito. E a mão esquerda, o braço esquerdo, passa por trás, por baixo, para unir a frente. Aqui também pode ser que a sua mão não esteja muito próxima. Tudo bem, faz na sua possibilidade, né? Tenha essa intenção, mas não se preocupe em chegar lá. Você não precisa chegar em lugar nenhum. Só está aqui, presente. E aqui você traz essa energia dos seus polegares para o seu terceiro olho. Inspira os braços de Garudasana, né? Na sua possibilidade, se estiver bem longe do que você está vendo aqui, tudo bem. O importante é que você escute o seu corpo e respeite o seu templo sagrado. Traz a conexão e ativação com o seu terceiro olho. Pode visualizar uma luz que pulsa com a sua respiração. Deixando a energia do Mantra On, desse Bidya Mantra, desse som semente vibrando em cada célula do seu corpo, em cada um dos seus sete chakras. Despertando a intuição da sua terceira visão. Inspira, abaixa, solta o tronco. Inspira. Abre. Exala. Flexiona o tronco. Inspira. Abre. Exala. Inspira. E afasta os braços. Apoia a mão esquerda lateralmente e torce. Abre o peito. Respira. E agora faz a troca, né? Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, quem já praticou comigo sabe, e acho que tem até num vídeo mais antigo. Eleva o seu quadril, não tira os pés do chão e só gira. Gira, 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 sem tirar os pés do chão e você para no mesmo lugar do outro lado. Se não funcionou para você, você pode só trocar o posicionamento das pernas, mais uma vez busca o alinhamento dos joelhos e dos tornozelos. Flexiona agora o seu cotovelo esquerdo e a mão direita que vai por trás e pelo outro lado. Percebe como a gente é diferente e assimétrico, né? Isso é mais fácil para você esse lado do que o outro. Mais uma vez, conecta o polegar na região do seu terceiro olho. Intencione e visualiza a expansão da sua terceira visão, a clareza, a intuição e a conexão com a energia mais elevada, qual você é fonte e canal. Inspira, se curva essa energia, essa sabedoria interna e abre o peito. Exala. Inspira, flui com a sua respiração. Deixa ela conduzir esse movimento da forma como se lhe apresenta para você. Vai seguindo a sua intuição, aprendendo a escutar o seu corpo. Aprendendo a se distanciar um pouco do certo e do errado, mas daquilo que vibra para você. Vai se reconectando a quem você verdadeiramente é. Solta. Inspira. Relaxa os seus braços. Apoia a mão direita no solo e torce para a lateral. Abre o peito. Cresce. Respira. Inspirando. Volte ao centro. E daqui a gente passa as mãos para o solo. Quatro apoios, apenas uma transição. Afasta os joelhos, unindo os calcanhares. Unindo pontinha dos dedos, na verdade, afastando os calcanhares. Solta a testa no chão. Mais uma vez. Ativando o seu terceiro olho e a sua intuição. Pode massagear levemente de um lado para o outro, a sua testa. Massageando o terceiro olho, ativando. Respira profundamente. Respira. Se distanciando cada vez mais de todas as flutuações da sua mente. A partir deste mergulho, no momento presente. Estenda bem os seus braços. Abre o seu peito. Inspire. E daqui você eleva os seus quadris. Passando para Adho Mukha Shwanasana. Apenas uma transição. Inicialmente, só eleva um calcanhar, flexiona no joelho e vai descobrindo o seu movimento. Cada vez mais se permitindo escutar a sua dança. Deixa que o seu próprio espaço interno te aponte a direção. Você vai cada vez mais atingindo essa capacidade de desenvolver equanimidade daquilo que os outros pensam e falam. Ou sentem ao seu respeito. Simplesmente. Dê o seu melhor. Faça bem feito. E daqui a gente vai dar uma espreguiçada em Adho Mukha. Estendendo as duas pernas dentro das suas possibilidades. Se você tiver com os joelhos mais flexionados, tudo bem. Só estica e alonga todo o seu corpo. Inspira, alonga. Exala, solta. Inspirando, cresce. Trás, as mãos unidas na linha do peito. E a gente vai fazer a postura da árvore, onde a gente vai enraizar bem o pé esquerdo, flexionar o joelho direito. Lembra que você pode estar lá embaixo, estar um pouquinho mais em cima ou estar ainda mais alto. E aí faz uma pressão do pé contra a coxa e da coxa contra o pé. Daqui a gente une indicador e polegar em Anha Mudra, para a lateral, braço esquerdo e lá para cima, braço direito. Sinta-se elo entre o céu e a terra, entre o micro e o macro. A cada respiração e a cada mergulho nessa prática, despertando e ativando a sua intuição. O seu poder de enxergar sem precisar ver e de ouvir sem precisar escutar, de simplesmente saber. o primeiro. Inspira, se desafia um pouquinho, apoia o seu antebraço na perna e cresce. Inclinando a coluna lateralmente. Inspira, volta. Aqui é mais difícil essa superfície. Exala. Inspira. Eu estou bem em cima de uma deformidade nessa pedra, gente. Exala. Inspira. Me sustenta. Mais um pouquinho. Mesmo que tiver queimando um pouquinho dessa perna aqui, a gente vai para Garudasana. Ou o seu pé apoia no chão, ou ele leva, ou você flexiona mais os joelhos e ele faz o enlace. Lembra que é cada um na sua possibilidade, né? E tem vários estágios para que todos se adequem à postura. Flexiona o seu cotovelo direito e a mesma mão que a gente fez lá no começo da prática. Garudasana. Se permitindo voar nas asas da sua imaginação, da sua criatividade, da sua intuição. Escolhendo... Ups! Desequilibrei. Vou ficar assim agora um pouquinho. Acompanhando aqueles que estão assim. Com o pezinho apoiado no chão. Então vai... Respirando essa energia mais elevada, essa possibilidade... de voar para além dos conceitos, além da mente. Além do conhecido e descobrir o desconhecido que existe dentro de você. Inspirando, retorna. Solta um pouquinho. Respira. E agora enraíza o seu pé direito. Perfeito. E ou o pezinho lá embaixo. Ou sobe um pouquinho. Aqui tá bom. Só não fica no joelho, tá? O único lugar que o pé não pode ficar no seu joelho. Ou sobe tudo. Pé contra a coxa. Coxa contra o pé. Ativa o seu calcanhar. Ativa o seu glúteo. Ativa o seu abdômen. Inspira. Estende o seu braço. Direito lateralmente. E o seu braço esquerdo para cima. Une indicador e polegar. Esse gesto tão poderoso. Esse mudra. De conexão com essa energia mais elevada. A energia individual. A energia prânica universal. Não é algo que eu sempre falo. Então conecta. Sela essa energia. Respira. E se percebendo. Como um canal. Como um instrumento. De uma força mais elevada. Onde você recebe essa energia. Através do seu sahasara chakra. Da sua intuição. E você manifesta. No seu campo de materialização. Naquilo que você faz. Aqui. Na terra. Inspirando. Antebraço. Apoie. E você inclina lateralmente. Inspirando. E vai sentindo que mesmo que você desequilibre um pouco. Que você realmente saia da postura. Inspira. Tá tudo bem. Inspira. E o último ciclo. Inspira. E o último ciclo. E retorna. Daqui se desafia um pouquinho mais. Desperta toda a força que existe em você. E vai lá no seu gardaça. De novo. Ou o pezinho lá embaixo. Tá tudo bem. Tá aqui. Ou eleva um pouquinho. Só fica aqui. Ou se você tem essa flexibilidade. Possibilidade. Enlaça. Flexiona agora o seu cotovelo esquerdo. Sempre o contrário da perna que tá na frente. No caso dessa postura. E o outro braço vai buscar por trás. Sustenta. Mais uma vez. Ativando o seu terceiro olho. Visualiza uma luz. Bem no seu intercílio. Que se expande em todas as direções. Te trazendo. A leveza. Te possibilitando o voo. Da imaginação. Da criatividade. Dos insights. Das ideias que te visitam. E que muitas vezes. Essa sutil forma da intuição. É silenciada pela mente. Então se permita receber a intuição. E atuar a transformação a partir desta conexão. Inspira. Retorna. E vai soltando mais um pouquinho. Solta todo o seu corpo. Relaxa. E a gente vai buscar um Shavasana. E hoje vou fazer com vocês. Então a gente. Deita. Depois dessa prática. Estende os braços. Vértebra. Vértebra. Carimba. Abraça um pouquinho os seus joelhos. Inspira. Leva. Testa na direção dos joelhos. Sustenta mais um pouquinho. Antes de entregar completamente para o solo. E relaxa. E daqui. Afasta as pernas. Palmas das mãos voltadas para cima. Respira. Visualiza essa luz. No seu intercilio. No seu terceiro olho. Essa luz brilhante. Esse ponto de união de todos os elementos. de todas as potencialidades. O portal. Para a memória cósmica presente em você. O on. O som primordial. Deixa essa vibração. Transformando a frequência de cada uma das suas células. Desenhando a geometria sagrada. mandalas brilhantes. Em todo o seu ser. A integração com todo e com tudo. O som do silêncio se manifestando. A partir do on que vibra. Em cada célula do seu corpo. Em cada um dos seus sete chakras. Em todos os fluidos que correm pelo seu ser. Em todos os fluxos que permeiam o universo. Devagar você volta. Movimentar as suas mãos. Retomando a consciência para o seu corpo. Seus pés. Vai fazendo alguns movimentos sutis. Vai despertando da sua forma. Vai levantando. Com consciência. Com tranquilidade. E sempre que possível. Eu já me estendi um pouquinho com Shavasana. Você senta. Recebe. Todas as energias da sua prática. Fortalece as suas intenções. E segue mais leve. E mais conectado. Espero que tenha feito sentido para você. Gosto sempre que vocês me falem o que vocês sentiram. E as suas sugestões. E também compartilhem com as pessoas que vocês gostam. Namastê. Bem-vindos. Bem-vindos a este vídeo. Não. O cara falou. Vou tirar esse lado. Tirar esse lado. Parabéns, Raíssa. Parabéns. 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 A CIDADE NO BRASIL